O grande e temido dragão de Komodo. Bem-vindos a um mundo fascinante e repleto de mistérios, onde criaturas lendárias espreitam as sombras. Hoje, nos aventuramos na ilha remota de Komodo, lar do temido e impressionante dragão de Komodo. A ilha pertence à Indonésia e está ao leste da província de Nusatengaratimur, na chamada Sonda Oriental. Para entender melhor a região, é preciso lembrar que a Indonésia é composta por milhares de ilhas, e no lugar onde fica a ilha de Komodo não poderia ser diferente. Komodo é perfeita para quem gosta de destinos que oferecem contato com a natureza e praias incríveis. Você vai se encantar pelas paisagens das ilhas, pelo seu litoral com areia rosa, seus pontos de mergulho, e é claro, suas trilhas para encontrar os famosos dragões de Komodo. O dragão de Komodo, o maior lagarto do mundo, é um predador formidável que tem fascinado exploradores e cientistas por gerações. Com sua aparência pré-histórica e comportamento intrigante, ele captura nossa imaginação e nos desafia a entender seus segredos. Caçador habilidoso, o dragão de Komodo usa seu aguçado olfato para localizar carcaças a milhas de distância. Sua língua bifurcada capta partículas de cheiro no ar, permitindo que ele siga suas presas com precisão letal. A ilha de Komodo é um ecossistema único, onde uma rica variedade de vida selvagem existe por lá. Desde cervos até aves coloridas, a ilha abriga uma teia complexa de relações entre predadores e presas, onde o dragão de Komodo ocupa o topo da cadeia alimentar. O dragão de Komodo é conhecido por sua habilidade de se camuflar nas densas vegetações e esperar pacientemente por suas presas. Ele se esconde em tocas, arbustos e entre as rochas, ficando completamente móvel até que uma presa desavisada se aproxime. Sua capacidade de permanecer praticamente invisível é uma parte crucial de sua técnica de emboscada. Quando a presa está a uma distância coletiva, o dragão de Komodo parte para a ação com um ataque rápido e imprevisto. Ele acelera rapidamente, usando suas poderosas patas para ganhar velocidade, e então dá o bote, agarrando a presa com suas mandíbulas fortes e dentes transparentes. Seu ataque é muitas vezes tão rápido que a presa tem pouco tempo para se proteger. A arma secreta do dragão de Komodo reside em sua mordida venenosa. Suas mandíbulas poderosas e dentes gigantes são capazes de rasgar a carne da presa facilmente, ao mesmo tempo em que injetam saliva repleta de bactérias venenosas. Essas bactérias não só enfraquecem a presa, mas também causam complicações graves, tornando a refeição ainda mais fácil para o predador. No entanto, apesar da sua imponência, o dragão de Komodo enfrenta ameaças crescentes. A destruição do habitat e a interação com comunidades humanas colocaram em risco a sua sobrevivência. Hoje, cientistas e conservacionistas trabalham incansavelmente para proteger esses magníficos répteis e o ecossistema vital que preservam. Nossa jornada revelou a incrível adaptação do dragão de Komodo e a importância de preservar seu lar. Que este lindo lagarto continue a vagar pelas paisagens intocadas de Komodo, inspirando gerações futuras a proteger nosso mundo natural. Então, se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo!